TAREFINHA! TAREFINHA! É isso mesmo! É isso mesmo! Estou aqui para a tarefinha 11 Já estamos na nossa tarefinha 11 Já está na minha mão impressa, que bonitinha E o nome dessa tarefinha é As confusões do BREAKFAST! Então olha só Presta atenção no enunciado que eu vou colocar aqui embaixo, pra você entender o que que você tem que fazer neste exercício Então atenção! Complete os espaços a seguir com as seguintes opções BREAKFAST, FOR BREAKFAST HAVE BREAKFAST E realize as traduções na linha de baixo Fácil! Então você vai ter aqui 10 frases 5 aqui e 5 aqui Certo? E o seu objetivo vai ser completar com café da manhã, no café da manhã ou tomar café da manhã E aí você tem que traduzir as frases aqui embaixo Beleza? Então eu vou nessa Na hora que você terminar você marca essa aulinha como concluído E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!